Nós não jogamos bem, tivemos dificuldades, não tivemos profundidade, mas, no fim, o empate eu acho que acabou sendo, não um resultado justo, porque o volume de jogo foi do Internacional, mas o Goiás também teve oportunidade e a gente sabia que isso ia acontecer, ou se não assim, do jeito que aconteceu, parecido com isso, antes do jogo. Então, é aquela situação, a gente vem vivenciando o campeonato brasileiro a tempo e sabe que esses jogos que parecem que estão encaminhados, na realidade, eles não estão e surpreendem. O objetivo nosso, jogar dentro de casa, era conquistar os três pontos, sem dúvida, mas isso aí está à prova que o campeonato brasileiro é uma competição fortíssima, para você ver os resultados que acabaram também acontecendo ontem. A gente esperava aí um Goiás todo retrancado, esperando os contra-ataques, e o campeonato brasileiro é isso, ainda mesmo assim com o empate, conseguimos aí subir mais uma posição. Atenção. Obrigado.